Em poucas horas do início da manhã de domingo, um dos principais casarões históricos de Jataí foi reduzido a um monte de entulhos. O casarão que tem um contexto histórico para a cidade estava fechado há alguns anos. E segundo informações de populares, havia muito tempo que não recebia nenhum tipo de reparo. Quem mora nas imediações do centro da cidade aprovou a iniciativa de demolição do casarão. Sr. Isidoro, o senhor aprova, o senhor é a favor da demolição que está sendo feita nesse lugar? Eu aprovo e parece que eu estou no ar, não estamos acreditando que está no chão. Aí os donos, certo, que resolveram a movimentar, gastar o dinheiro, porque nós não estamos acreditando nisso aí. Estou acreditando porque estou aqui vendo, né? Mas agora precisamos de ver o outro prédio lá de frente ao Banco Itaú, que tem escorpião lá, tem o mosquito da dengue lá. E eu sou vizinho lá, faz uns 40 anos que está aquele prédio lá, 40 e tantos anos. Com relação a esse prédio aqui, o senhor lembra um pouco da história desse lugar? Eu lembro das pessoas que eram donos, né? Era o senhor Flávio Vilela e dona Isabel, que eram os donos proprietários, os que construíram. O senhor chamava o senhor Flávio Vilela e dona Isabel. Depois aí ficou para os filhos, que era a Cidália. E a Cidália vendeu aí para outras pessoas, né? Naquele tempo. Desde então estava abandonado? Estava, é. Não, aí tinha só um, eles estavam falando que é maconheiro, estava dormindo lá dentro. Estavam falando, mas eu não vi, né? A questão é que o senhor é a favor dessa limpeza nesse local? Não, o que é isso? Não é só eu, não. O povo aqui da Redondeza está todo... Não vai soltar foguete porque está esperando acabar de limpar o terreno. Seu Antônio, que mora ao lado do casarão há cerca de quatro anos, disse que muitos eram os problemas que o local proporcionava à vizinhança. Olha, isso aqui era um criador de rato, de escorpião, das pessoas menos favorecidas, que vinha. Só falar para você que a pessoa dormia aqui dentro, se vocês tiveram a oportunidade de entrar e ver isso aí, isso é o maior absurdo. Agora, falar que esse aqui é patrimônio, já está aqui, que patrimônio é esse? Não. Acho que o poder público tinha que ter vindo aqui há anos atrás e tomado providência. restaurado. Não restaurou, deixou do jeito que estava. Sem ter sorte de não ter pôr os fogos nessa casa. Eu parabenizo quem tomou a iniciativa de mandar as máquinas e fazer o serviço que foi feito. Há cerca de quanto tempo vocês estavam enfrentando esse problema nesse... Quatro anos é o que eu moro aqui e o povo que morava antes já enfrentava o problema. O fato é que o senhor é a favor? Eu sou. Nossa, toda hora, todo dia. E as opiniões se dividem. Muitos jataienses que se preocupam com o contexto histórico do município e do que o casarão representava para a história de nossa cidade, realizaram manifestações de revolta e repúdio contra a demolição. Nas redes sociais, centenas de pessoas se manifestaram. E nas ruas, muitos expressaram sua tristeza com a destruição desse bem histórico. Bom dia. Eu achei assim que foi, para a gente que é comerciante aqui na avenida, foi bom porque esse lugar aí, ele juntava muito drogado aí no local, né? E por derrubar isso aí também, ocorria também um risco para a população que fica na avenida aqui, né? Isso começando. Para mim, eu acho que foi bom. Muita gente criticando que foi errado, mas para a gente eu acho que foi muito bom. Achei que ia ser reconstruído, que ia ser um patrimônio da cidade. Foi uma surpresa para mim. É uma pena, então, o casarão contava a história? Contava a história e já está aí. A vida inteira, né? Achei que ia ser preservado. Ia ser tombado pela prefeitura. Foi uma pena. Bom dia. Olha, é lamentável o que está acontecendo, porque isso aí é um patrimônio histórico, é um pedaço da nossa história. Inclusive, eu acho que isso foi tombado uma vez, então acho que não poderia acontecer isso. A prefeitura e a Secretaria de Cultura deveriam ter tomado providência de fazer a restauração natural e não deixar que a memória de Jataí morra, como está acontecendo. Ah, com certeza. Essa é uma história de Jataí. Vai por água abaixo, como se diz. E tem instituições próprias para ajudar a manter isso, inclusive o IFAM. Se tivesse um contrato com o IFAM, o IFAM poderia ter ajudado na restauração. Agora, como derrubaram um patrimônio tombado, é que eu não sei. É uma interrogação que eu acho que a sociedade deveria procurar até o Ministério Público para saber como resolver isso. Se bem que agora não tem como resolver mais, né? O que já foi, não tem como retornar. Olha, eu acho errado, porque é conta a história de Jataí, né? Então, é um patrimônio público que Jataí tinha para estar aqui dando para nós. E era um ponto turístico, né? Para os visitantes de Jataí vindo. Só que eu achei muito errado. Para que eles fizeram isso? Para montar uma casa aí de luxo? Para ganharem mais dinheiro? Para que eles fizeram isso? Para que? Coisa errada que eles fizeram. Não é certo. Destruir um patrimônio público, isso eu achei super errado. Não achei certo. O senhor achou da destruição do casarão? Fico muito triste. Isso aí é um momento histórico da cidade, é começo de Jataí. Pois é, meus avós tocou pensão aqui em 1920. Aí eles gostavam de garimpo, abandonou isso aí e foi para o garimpo. E não deu, não vendeu, ficou isso aí. Então, a história que eu tenho para contar para vocês é isso aí. E agora está destruído? Agora está destruído, acabou. A gente fica muito triste de ver isso aí. O prefeito devia ter recuperado isso aí, deixado isso aí para histórico, né? Eu achei bom mesmo. Isso aí era um criador de ladrão, traficante, criador de mosquito. O povo aqui já tudo pegou a dengue. Eu acho que a família está certa, vender isso aqui. Tombamento, o governo federal, nem o município tem dinheiro para reformar esse prédio. Estava na hora de roubar esse museu, velho. Construiu um prédio aí, embeleza a cidade. Tem três, quatro museus na cidade, para que mais? Não, foi bom, foi bom. Mudou até o visual. Esse aqui só se viu escondido para o bandido vagabundo. Agora as pessoas que ficam criticando, é que não tem nada o que fazer, que nunca foi no museu. É igual antigamente, quando era o 3 de maio, né? Quando foi acabar o 3 de maio, foi a maior polêmica. Agora vê hoje, onde era o 3 de maio e vê como é que ficou. Então vai ser igual isso aqui. Isso aqui é benefício para a cidade. Agora ficava um trem feio desse aqui no centro da cidade, maus relato, só isso que eu disse para o bandido. Não, teve demônio mesmo, tá bom. Achei bom. As pessoas que não tem o que fazer, fica conversando na bobrinha. Mas ninguém vem, não passava aqui, ó, vamos ajudar para nós pôr aquele casarão lá mais bonito, né? Vamos reformar, ninguém fala. Mas para meter o pau, eu sou o primeiro. Isso é um benefício para a cidade, foi para eu ter tirado isso mesmo, tá? Olha, eu achei que assim, ele estava bem abandonado, estava sendo invadido, né? Por pessoas que já estavam morando aí, passando a noite aí. E como estava bem abandonado, eu achei que foi bom para a cidade. Um ponto a menos de droga, um ponto a menos de marginal, né? Infelizmente, a prefeitura não cuidou ou deixou abandonado. Então, eu acho assim que foi bom, porque no centro da cidade estava um ponto muito de violência já, de marginais. E eu achei que foi bom. Moça, eu acho que é um dos prejuízos maiores que o município está tendo. Porque faz parte da cultura de Jataí, do Estado e da federação. Um prédio como esse, por exemplo, com a forma que foi feita, a engenharia que foi feita, a história para o município, para mim é um prejuízo inestimável. Não deveria acontecer e eu acredito que as autoridades vão tomar providência a respeito disso, porque não é possível que para o interesse de uma pessoa se destrua um patrimônio tão importante do município como esse. Agora, sim, eu quero ver a reação também dos advogados, do judiciário, do executivo, da parte histórica de Jataí. Eu quero ver o que vai acontecer, porque infelizmente isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Isso é uma opinião minha, né? Eu achei simplesmente um absurdo. Uma falta de comprometimento com a história de Jataí, com o nosso passado. Você vê, não tem mais nenhum casarão aqui na Avenida Goiás. Todos foram derrubados e agora, por falta de autoridade, por falta de comprometimento das autoridades municipais, pelo menos eu acho, deixaram derrubar o casarão, que poderia ser reconstruído, ficaria maravilhoso aqui. Não, simplesmente derrubaram, na penumbra da noite.